Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Kid Orange. Hoje eu trago-vos a opinião do livro O Jardim Secreto. O Jardim Secreto Então, O Jardim Secreto foi o primeiro livro lido para o Projeto Kid Orange e era aquele livro que eu estava mais curiosa por ler, mais ansiosa por conhecer e foi um bocadinho uma desilusão. O livro O Jardim Secreto de Frances Hodgson Burnett conta-nos a história de Mary, uma repariga que fica órfã e que tem que ir viver para a casa do tio em Inglaterra. Numa mansão cheia de segredos que a Mary vai descobrir um jardim que está fechado a sete chaves e que a Mary vai invadir. Enfim, uma história extremamente tremorenta e repleta de magia e de mensagens. O problema é que O Jardim Secreto, eu já conheci a história, através do filme. O filme é um dos meus filmes preferidos de sempre. However, o que é que acontece? O livro e o filme estão muito diferentes. Muito diferentes. Em pequeninos aspectos, vai, e até poderia não ser importante. O problema é o final e o problema é o destaque que se dá às personagens quer no filme, quer no livro e é isso que torna a coisa bastante diferente e foi isso que eu não gostei. Porque neste livro nós acompanhamos então a Mary, que fica entregue a si própria na mansão e acaba por descobrir então este jardim secreto que está fechado, onde ninguém pode entrar há cerca de 10 anos e que ela acaba por invadir e cuidar e ver crescer. E há uma série de desenvolvimentos que depois acontecem que eu não vos quero contar porque são spoilers, mas é por aí. No livro é dado um grande destaque e um foco muito grande, não tanto na Mary, que é a personagem principal do livro, mas noutra personagem que aparece. E o final do livro é completamente... eu fiquei à espera demais e não havia mais. No filme o foco é dado à Mary, eu sinto isso. E o final também é mais... tem uma parte mais coisinha para a Mary que o livro não teve. Portanto, isso incomodou-me, incomodou-me ao rosto, porque quando nós estamos a ler é o problema de ver filmes primeiro e depois ler os livros. É que se nós gostamos muito do filme, vamos achar ou o livro é muito bom e muito superior ou nós vamos achar sempre o livro muito fraco em comparação. E neste caso foi isso que aconteceu. O Jardim Secreto foi uma pequena desilusão. Eu gostei, dei-lhe três estrelas, mas eu esperava muito mais. Neste momento eu estou a ler da mesma autora, A Little Princess, e estou a gostar muito mais. Muito, muito, muito mais. Enfim, a primeira leitura para o projeto feita. Esperamos que a próxima seja um bocadinho melhor. E se já leram O Jardim Secreto, digam cá embaixo o que é que acharam, não sei. E se já viram o filme especialmente. Porque eu gostei do livro e gostei da história. Só não gostei, de facto, porque como eu já conheço o filme e já vi o filme tantas vezes, não gostei das diferenças, sei lá. Acho que o filme está melhor do que o livro. Foi um filme muito bem conseguido, eu sinto. E não sei. Digam-me cá embaixo o que é que vocês acharam, caso já conheçam a história. E até ao próximo vídeo, então, do Kids Are Us. Tchau!